Muito bem! Quantos dias já sem sair de casa, Roger? Perdeu a conta? Perdi. 187. Caramba, cara! É quase o meio ano. É mais de meio ano. 180 dá meio ano, né? Diguinho, mesma coisa, né, Diguinho? Ah, sim. Desde que o Roger tá fora, eu também estou. É o seu recorde, Diguinho? Ou aquela época que você vivia no zoológico, você ficou mais tempo em carceragem? Ahn... Bom, eu não quero deixar o programa com clima ruim, né, te atacando. O que eu quero te dar é só amor. Que legal, olha aí, tá vendo? Olha aí. Que legal, velho. Top. Esse é o nosso mascote, o Porco do Amor. Aliás, pessoal, parabéns SBT! Libertadores aqui no SBT, hein? Maravilha! Tudo de bom? Maravilhoso? Vamos lá, vamos pra entrevista? Tudo bem pra você? Tudo bem, pra mim, eu estou pronto. Então vamos lá. O nosso convidado tem quase 2 bilhões de visualizações do YouTube. Exatamente, quase 2 bilhões. É o mesmo que você tem de quilo, ele tem de views no YouTube. E, olha só, olha só, é um sambista de primeira grandeza. Está lançando o projeto Abre Alas. Chama ele, vai! Ferrugem! Ferrugem! Aê, boa! Seja bem-vindo aí. Aê, boa! Senta aí, como é que tá? Muito bem, Ferrugem! Seja bem-vindo, sempre um prazer em recebê-lo. Obrigado, é um prazer todo meu. Cara, olha que engraçado. Aquela vez que eu vim no teu programa, você estava com o Tersol. Hoje tu tá de novo. Acho que o problema sou eu. Não, mas eu posso falar. Aquela vez não era Tersol. Aquela vez eu tinha tomado um remédio e começou a me dar a reação alérgica. Cara, eu lembro como é que você ficou. Meu olho começou a inchar. Olha aí, ó. Pô, tem um óculos com o Diguinho! Me dá óculos do Diguinho, vai! Não, não. Você vê que essa conjuntivite aí, se eu pegar... Ferrugem vai ficar assim, fazendo sem show, viu? Não é conjuntivite, não, porque começou a dar agora, tá? Agora que ele vem, meu olho tá ferrado de novo, mas não é de remédio, é de Tersol. Ah, pelo amor de Deus. Tava achando que o erro era... O que você tá fazendo com o meu olho, cara? Nada. Tava achando com o olho de ninguém. Você tá arrebentando o meu olho. Pelo amor de Deus. Não é da minha ainda, gente. Ó, meu olho continua fodido, mas você... Mas você tá mais magro, bem mais magro. Tô, bastante, cara, bastante. Quando eu vim aqui no seu programa, eu tava pesando exatos 126 quilos. E agora? Agora eu tô com 129, você quer dizer? Agora eu tô... Eu tava com 94, aí entrou a quarentena, come-se e bebe cervejinha, que eu adoro. Aí engordei uns seisinho, aí tô agora pesando meus 101. Mas mesmo assim, você tá uns 20... Não, já... Essa semana agora, eu já tô de volta ao foco, vou ficar gostosão. A próxima vez que eu vier aqui, eu vim de sunguinha. Boa! Atenção, tá marcado, hein? Tá marcado. Imagina, você imagina só se ele falasse isso na época do Gugu. Como o Gugu ia ficar feliz. Hoje é sensacional. Quero ver, vou cobrar, vai vir de sunguinha. Quero ver ferrugem de sunguinha, vamos ver. Pega uma dica de dieta pra tu aí, Danilo, que tá ruim bem aí. Olha, até eu dei uma engordada na quarentena, eu vou confessar. Uns, dois, três quilos ali. É, uns, três, cara. Por dia de quarentena. Já recupero, tá? Mas você, você engordou ou emagreceu, Diguinho, na quarentena? Ah, não, eu emagreci, é, 39 quilos. Eu não acredito, moço. Eu só vou acreditar quando eu te ver pessoalmente. Quantos quilos você perdeu? Eu perdi, ao total, 33 quilos. Como é que você fez pra ser operou? Não, não. Até porque eu morro de medo. Pra fazer o teste do Covid aqui, eu já fiquei bolado. Você tem medo de agulha? Eu tenho medo de agulha. Tudo que vai sangrar, que machuca, eu já fico com... A próxima vez que você vier de sanguinha, nós vamos fazer o meme, cacete de agulha? Eu sou aquele cara ali, irmão. Você é aquele cara, não sou isso, tadinho, só. Então, não tinha condições de... A galera pergunta muito, ah, você fez cirurgia? Fez redução, bariátrica, isso, o quê? Não tinha condição de eu fazer isso pelo medo. Então, eu tive que buscar meus métodos. Claro, procurei um médico, o doutor Rainer Moreira, grande médico, grande cardiologista lá do Rio de Janeiro, me pediu os exames. E aí, eu cheguei lá com 90 exames dentro de um hemograma e todos os exames que eu tinha estavam com alteração, 90 com alteração. E aí, ele falou, cara, você tá com 31 anos, com a idade biológica de 70 e lá vai fumar. Você tá brinca? Outro se vira pra poder melhorar ou você vai perder a tua vida aí. É um cara à frente do seu tempo mesmo, né? Eu sou um cara à frente do seu tempo. Já fui, já fui. E aí, agora, graças a Deus, depois de muito exercício, tem o lance de fechar a boca. A galera pensa muito que fechar a boca é deixar de comer as coisas que você gosta de comer. Não é isso. É você, não dá pra se alimentar com chocolate. Eu me alimentava de chocolate, eu me alimentava de pizza. E isso era diariamente. É. Direto, direto, direto. Eu não sei se com você é assim. Comigo, o que acontece é o quê? Durante o dia, eu fico de boa. Eu seguro bem. Aí, chega a noite, na hora que eu tô sozinho em casa, chega a madrugada, aí eu quero encher o cu de chocolate, de pizza, de hambúrguer. Eu quero comer pra caramba. Mas é de madrugada que o diabinho vem, né? Pra poder te convidar pra ir na geladinha. É, você também é. Total, até hoje. Só que a quantidade é bem menor, eu não faço isso diariamente. Eu escolho um dia pra dar uma vacilada. Ainda come o que gosta, mas comendo menos, né? Come, come, claro. Senão, não dá pra viver. E você, o que que fez pra emagrecer? De madrugada, Danilão come cada coisa. Eita. Se a madrugada grita, viu? É, mas... É assim que ele machuca o olho. É. E não engorda. Eu não. Eu não, espero que elas também não. Senão, depois de nove meses... Aí já era, irmão. Se engordar nove meses, eu tô ferrado. E você, como é que fez pra emagrecer, Diguinho? Você é que emagreceu. Ah, eu parei de comer, né? Eu não acredito. Você tá com a mesma cara de golo. Comendo que pega o cabeça. Eu não acredito. Você tá com a mesma cara de golo. Agora, o seu cabelo também não é só o peso. O cabelo também tá diferente, né? Tá uma merda. Você gosta de rosa, né? Cara, eu gosto de fazer algo diferente. Mas o lance da cor rosa foi um pedido da minha filha, da Sofia, que é a minha filha do meio. Ela fez aniversário e eu perguntei pra ela, a gente perguntou o que ela queria de tema na festa dela. Ela falou, eu quero uma festa rosa. Ela falou, e você também tem que pintar o cabelo, papai. Ela falou, eu pintei, gostei. Ainda bem que ela não pediu nada relacionado a Rapunzel. Imagina, você ia ter que deixar o cabelo crescer. Aí já era, meu irmão. Fazer umas pontas tranças. Aí já era, dá muito trabalho. Rosa, você saiu no lucro. Aliás, falando em coisas de cabeça, a última vez que você esteve aqui, como a gente é pobre de nascença, a gente passou na fase das bombetas. Lembra que nós conversamos? Total, falamos muito. Falamos muito das bombetas aqui, ó. Cadê? Você é da minha época que as bombetas com esses logos dos times americanos eram muito caras e tal? Eu lembro, boné da Charlotte, né? Usava-se muito. Charlotte Hornets era o meu preferido, porque tinha abelinha? Era o boné. Também era o meu preferido. Eu adorava ver na cabeça dos outros, porque na minha... Não dava. Velho. Aí você vê, meu cabelo parece que eu tava nos anos 80, não parece? Tava com o cabelo pegado de estômago e chororó antigamente. É, parece que eu era aqueles caras nos anos 80 da TV que usava mullets e tava cheirando ali atrás antes de entrar. E eu nem uso mullets. Mas é o filme. É que eu tava fazendo o filme Exterminadores do Além e precisei deixar. Mas enfim, cara, eu fiquei com dó ali que eu vi que você falou, porra, eu queria ter uma bombeta dessa e não tinha. Aí eu consegui uma bombeta original pra você. É oito linhas, viu, velho? É original aqui, ó. Chicago Bulls aí. Oito linhas essa daí, beleza? Isso aqui não tem que devolver, não. Não, tem que devolver, não. Vou colocar agora, então. É, Chicago Bulls aí da época aí, boa, olha aí, ó. Aí. Aê, bombetaço, velho. Bombeta aí, mano. Obrigado. Aí, Valério. Isso aí. Pra ir na kermesse com ela, pros caras roubarem. Aliás, quem é que tá lá com você? É o Valério. Isso aí é um paizão, né? Músico da banda, nosso diretor musical, juntamente com o Lincoln de Lima, que é outro pai meu. Um cara que já tá comigo na música aí. Quer dizer, eu tô com ele, né? Porque eu fui atrás desse cara. Há mais de 15 anos a gente tá junto aí, de amizade, de estrada. E agora, trabalhava com quem antes, Valério? Tava tocando no Sapuca, né? Deu no Sapuca aí. Aí ele deu um recesso, Leandro, deu uma parada e tal. Falei, Valério, tá de bobeira? Vem pra cá. E puxei o Valério, tá comigo na estrada e pretendo manter aí com a gente nessa parceria pro resto da vida, porque é um cara adorável, um músico sensacional. Você ouviu o que ele falou? Você é um paizão pra ele. Então, segundo domingo de agosto, cobre o presente. Todo ano. Eu já falo. Tá falando, ué, cadê? E tem que me dar mesada também, porque é papel do pai. Então, vamos deixar quieto, deixa quieto. Vamos ver o despacho, tá tranquilo. Ó, posso pedir pra você dar uma solada aí, nessas teclas da alegria? Faz o que tu quiser aí. Posso pedir uma rapidinha? A música do pica-pau? Demais, velho. Top. Você sabe tocar do pica-pau na guitarra, Klein? Legal. Fica melhor com o Klein, que ele já tem o cabelo de periquito. Pode pedir uma palinha? Pode, do que? Bom, você manda. Pode ser essa daí mesmo, abri-á-las. Essa eu gosto muito. Abri-á-las pra minha folia Já está chegando a hora Abre-á-las pra minha folia Já está chegando a hora Abre-á-las pra minha folia Já está chegando a hora Abre-á-las pra minha bandeira Já está chegando a hora Aparei teus sonhos, que a vida tem dor Ela vem te dobrar A vida não era assim Não era assim Não corra o risco de ficar alegre Pra nunca chorar A gente não era assim Não era assim Abri-á-las pra minha folia Já está chegando a hora Abre-á-las pra minha bandeira Já está chegando a hora Bonito! Sabe que essa música, óbvio que não deve ter sido composta por causa disso, mas pode ser o hino aí da volta da pandemia, não é? Porque é a vontade de todo mundo, abre-á-las aí, quero fazer show, quero trabalhar Não, tem, tem, a gente sabe que não é feito, a música não foi feita por conta disso, mas traz esse sentido também A gente pensou porque a música foi gravado, o disco foi gravado logo no início da pandemia, a gente aproveitou que ia estar de quarentena e aí começamos a bolar um trabalho pra poder ter alguma coisa pra apresentar no fim disso tudo Você fez uma live pra mostrar sua música nova, Tristinha Sim Por que que chama Tristinha? De onde veio essa inspiração da música? Cara, a música é de autoria do Lincoln de Lima, Diego Jorge O Lincoln quando mostrou, o Lincoln que eu falo é o meu sócio, o diretor musical Ah não, aquele presidente americano que libertou os escravos Não, ele não, ele não Ok O Lincoln lá tá escravizando eu direto, que eu vim trabalhando igual um maluco pra ele no início Você sabe como resolveram o problema contra o Lincoln, né? Pelo amor de Deus Bom, só pro Lincoln ficar esperto Só pra ele ficar ligado Só pra ele ficar ligado Só pra ele ficar ligado na sua Só pra ele ficar na atividade E aí o Lincoln mostrou essa música, foi a primeira música que a gente resolveu gravar no disco, a gente tava numa viagem em Floripa E ele mostrou a música pra mim, eu falei, cara, já separa, não mostra pra ninguém que a gente vai gravar essa canção E aí gravamos, é claro que a gente sempre espera ouvir o resultado final pra ver se vale a pena E quando a gente ouviu foi a confirmação, soltamos aí a primeira música do disco, já tá bem pra caramba na rua Demais Uma pena a gente não poder tá na rua mostrando nos shows e tudo mais Mas enquanto a gente pode, com o que a gente tem, a gente vai fazendo música Vamos ver um trechinho aí do clipe Tristinha, cadê? Cara, é o maior telão da história da live do Brasil que eu já vi Foi grande, né? Um grande que virou dois, velho Foi grande, foi grande, nem eu esperava isso aí, cara A gente, na verdade, tinha gravado o disco, ele já tava pronto E eu não tinha colocado a voz no disco ainda E aí a gente ficou nesse impasse Cara, a gente não tá sendo visto, né? Sempre Não sei quando faz uma live e tudo mais Vamos entregar um show pra galera Por mais que esse show seja sem público O público vai ser o de casa E aí bolamos essa história de DVD, palco e tudo E não tinha ninguém pra assistir a gente Fizemos o DVD na maior calma possível Sentiu muita falta da plateia? Sempre, cara A gente sente muita falta A gente fez uma live esses dias Tinha o pessoal da equipe que tava fazendo a live Tava cantando e aplaudindo a gente no final das músicas Aí o Valério até comentou Ele falou, cara, como empolga, né? Quando o povo aplaude e canta com a gente Ajuda, né? Faz muita falta Não, é o motivo da gente tá na rua pra cantar Senão a gente faz música dentro de casa, né, cara? Aqui o SBT A gente tá sem plateia E dá pra sentir a diferença, né? A outra vez você vê a plateia vem, você canta Primeira coisa que eu falei pro pessoal da produção Falei, cara, que diferença que dá Diferença total A gente não vê a hora de tá de volta aí De poder aglomerar De poder abraçar, receber no camarim Então você sente falta de vir aqui no programa Cantar e ver a plateia bater a palma Tudo no tempo errado Você sente falta Mas isso aí já acontece O Brasil é forte, isso é normal Isso aí é energia A Tristinha foi o primeiro single do seu novo trabalho, né? E Abre Alas Por que você escolheu esse nome, Abre Alas? Foi por causa da volta da pandemia mesmo? Não, o que acontece A Abre Alas, que é essa música do Ivan Lins Inclusive é um grande ídolo Um cara que sempre inspirou o trabalho do Lincoln O trabalho do Valério E através deles eu... Mas ele tem uma pegada meio de Ivan Lins É por causa do óculos, será? É o Grisalinho É o Grisalinho O Ivan Lins cortou o cabelo ali Aí, cara, é... Fui influenciado de tabela, né? Os caras começaram a inserir muito o Ivan Na minha vida O Lincoln principalmente Foi sempre o cara que me dava CD e disco Eu escuto isso e tal E aí me tornei mais um dos milhões de fãs No mundo que o Ivan Lins tem E aí a gente sempre quis gravar essa Abre Alas Nunca pintou a oportunidade certa da gente gravar Eu achei que pra cantar uma música tão séria Eu tinha que adquirir uma maturidade musical Uma maturidade como ser humano E aí a gente sentiu que esse era o momento Gravamos Abre Alas, ficou tão boa Que eu falei, vamos botar o nome do disco de Abre Alas também E o disco vem bacana É... Essa história assim, quando você passa a analisar Ela tende a remeter a gente à época da ditadura Encosta essa porta que a nossa conversa não pode vazar Não se podia falar muito Não se podia reivindicar Hoje a gente vive isso de uma maneira diferente, né? Tem a ditadura da internet O tribunal das redes sociais É... O Léo tá ligado nisso, né Léo? Eu... Oi, como? E aí, cara... Oi, como? É... Esse Abre Alas Ele traz essa coisa de libertação, né? E a gente quer se libertar dessas amarras Que a internet acaba impondo na gente Legal De não poder ter uma opinião própria É claro que todo mundo tem muito que aprender Eu acho que a gente peca na maneira de tentar ensinar, né? É... Fala até por mim, que eu já errei várias vezes Já fui grosso com pessoas na internet Depois a gente vai amadurecendo e pensa que Dá pra ser de uma maneira melhor A Abre Alas traz esse tipo de libertação A gente colocou também de conteúdo Um bandeirão do Brasil Porque a galera tá fazendo muita confusão De... Bandeira do Brasil É governo É Bolsonaro Bandeira do Brasil É bandeira do Brasil É isso aí Se você é patriota, ama o seu país É isso aí A minha só bandeira A gente colocou lá um bandeirão do Brasil É legal Só pra dar uma polêmica É legal Agora é muito legal isso Porque nenhum governo Ou político Ou linha ideológica Pode se apropriar da bandeira do Brasil Exatamente A bandeira do Brasil é do brasileiro É nossa Não é do político Não é do presidente Não é do governador Não é da direita Não é da esquerda É do Brasil É nossa e pra eu falar de política Eu tenho que entender de política Eu nem entendo dessa porra desse assunto Eu nem falo Eu só falo de samba mesmo Aí você fez muito bem Não é igual Klein Que não entende de música E se presta a tocar Aliás Você viu o que ele falou Ele procurou o amadurecimento como músico Quando vai chegar o seu? Não vai chegar nunca Graças a Deus Você foi andando de lá aqui Pensando numa resposta E foi essa que você conseguiu Essa foi a melhor que você deu Essa foi a melhor Agora a culpa é que você tá desconcentrado É que o músico é o eterno jovem O músico é o eterno jovem Você não gosta É isso que é No seu primeiro DVD Eu já falei do seu cabelo rosa E no seu primeiro DVD Seu terno era rosa Mas aí você falou que foi sua filha Que gosta de rosa Foi pedido da Sofia Ela adora rosa Por causa da sua filha Ela ia adorar a Penélope Charmosa Se ainda passasse o desenho Ah, mas ela já viu Ela entra num outro cenário de rosa Olha aí Ela gosta da Peppa Pig O pai já parece um pouco também Ah, velho Ela gosta da Peppa Pig Adoro Próxima vez que você vier Vem aqui Que eu vou vestir o diguinho de rosa Ela vai Ela vai amar Ela vai adorar Ela vai adorar Ela vai adorar Quando ele vier com a filha dele aqui Você vai se vestir de rosa Não, não, não E você vai E aí pega a maninha Toda vez que aquele seu barriga Vem aqui Eu me vesti hoje Há seis vezes Isso Eu dei Não vem do mais Então Próxima vez que o diguinho vier Vai trazer a filhinha dele Você vai realizar o sonho dela Você vai estar de rosa E vai ser a Peppa Pig Tá bom? Ué, mas você também tá parecendo um pouco Eu já já emagreço Tá foda a família toda do Ferruge aí? Cadê? Ó, quando o cara Olha aí, querido Puta que família linda, hein? Obrigado, irmão Isso é legal Quando você chega nos 40 anos igual eu E não teve família, fracassou Você fica admirando a família dos outros Fala, olha que família bonita Olha que alegria Deve ser legal ter uma farinha Que energia boa, hein? Posso pedir a Palinha Te Devo Tudo? Pode pedir E a Te Devo Tudo é uma música que eu fiz pra Thaís, né cara? Pra minha esposa Quando a gente completou 2 anos de casada Eu resolvi fazer uma... Fazer uma música não, né? A música foi composta por 3 amigos Que é o Príncipe Bruno Brito O Pedro Brito e o Rafa Brito Tudo pra ela mesmo Me mostraram essa música e falaram assim Cara, eu só vejo você cantando essa música pra tua mulher E quando eu ouvi, emocionou pra caramba A gente fez uma produção bacana Eu com meus amigos da Drop Sound Que é o meu estúdio, minha produtora E aí eu não queria só entregar a música pra ela Entregar um CD, um MP3 que seja, qualquer coisa Eu queria entregar pra ela um presente de verdade Aí eu falei com a galera lá do Rio de Janeiro da FM o Dia Que é a rádio lá do Rio que apoia a gente pra caramba Eu falei, cara, arruma um horário pra essa música tocar uma vez só E eu vou dar um jeito dela ouvir essa música E aí eles conseguiram 8 da noite pra música tocar Eu levei ela pra dentro do carro, liguei o rádio e filmei a reação dela Que demais, cara Isso é mágico com música Comigo não funcionou Você, por exemplo, ama a sua mulher Pega o seu trabalho, dedica a ela E você ganha uma pessoa que te ama pro resto da vida Eu tive uma namorada, fiz um texto de stand-up Subi no palco e ganhei um processo E terminou o namoro, cara É mais legal ser músico É mais legal ser músico, cara Com certeza, cara Vamos lá Largo asso, valerinho Oi? Não, 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 calma, calma, calma Toca do pica-pau, que aí você lembra Vai lá Lembrou? É porque essa aí ele veio pegando no avião, né, cara? Hum, pensando bem Agora eu sei Você foi a saída Ainda bem Que eu te encontrei Amor da minha vida Eu era sem ninguém Sem ambição Sem autoestima Você me deu uma família Eu nunca me senti tão bem Eu era sem ninguém Eu nem sei o que dizer Eu só tenho que te agradecer Te devo tudo Se um dia eu te perder Não vou conseguir sobreviver Te devo o mundo Se a gente terminar Vai ser meu fim Porque eu amo mais você Do que a mim Eu não sei o que eu te perder Eu não sei o que eu tenho Eu não sei o que eu tenho Eu não sei o que eu tenho Com ela Ela leva essa música no tribunal E tem você confessando Te devo tudo Você tá ferrado Se terminar é o seu fim mesmo Tomara que ela tenha sentido no coração Essa canção aí Olha a inveja da família do cara Inveja pura Não para Arruma a família Não, eu não invejo não Eu admiro Antes de passar por rio Eu passo na igreja ali Por favor, põe de novo a família dele Olha só Que família linda Olha aí Que demais É isso aí Um dia eu vou ter uma família também Quem sabe Não sei Minha família toda morreu E acabou Mas eu vou construir uma também Eu chego lá Se Deus quiser Amém Ferrujo, eu quero te agradecer Aliás, quem quiser baixar Tristinha Faz como? É só correr em qualquer plataforma digital Que tá rolando em todas Spotify, YouTube Spotify, Disney, YouTube Apple Music Por aí vai Boa A gente já tá muito feliz E com um resultado muito bacana cara Mesmo tendo Tanta coisa acontecendo de uma vez só A galera parou e deu atenção pra Tristinha Já vamos bater aí Agora, acredito Lá pra 4 milhões de Boa Aquela música da Vitória Isso aí É verdade isso Muitos artistas durante a quarentena fizeram da triplo coração pra emplacar alguma música Nem todos conseguiram Você é um desses caras Eu fiquei muito feliz porque A gente sabe né cara O que a gente vive atualmente Os problemas que a gente tem São de mais importância do que uma música Apenas uma música E a galera É Trouxe pra si própria essa música Como um 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 alívio né Um acalento Alguma coisa do tipo assim Pra poder aliviar essa tensão toda E eu agradeço A atenção e o carinho da rapaziada Cara eu quero muito que você volte aqui Quando tudo voltar ao normal Sempre que você tiver trabalho novo E eu tô com um plano Ano que vem eu vou trazer de volta É Os anos 90 na TV Eu vou trazer de novo De volta o concurso da Gata Molhada Banheira Botar uma banheira E aí Tudo bem A sua esposa se você voltar aqui Participar da banheira Só se ela estiver lá comigo Se não já era Mas tudo bem se o seu paisão participar então No seu lugar Total Tudo bem Que vividamente arrebenta né Não ela deixa Ela deixa Só não falando pra ela que ela deixa Mas no que vem eu vou voltar com tudo Vai ter o latininho aqui Vai ter Vai ter tudo Vai ter o latininho Eu lembro do latininho Vai ter as minas com as camisetas molhadas A banheira Duny boy Duny boy vai tá aqui Já fechei com o Duny boy Cara Eu quero você aqui na banheira Fechado 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 Só não faz o sushi erótico Porque eu fiz isso uma vez Não dá vergonha Não foi Foi ótimo Aliás tá a imagem agora Mas dependendo da situação Não precisa nem do sushi O cheiro de peixe O que aconteceu cara Ele tinha Ele levantou o braço Já era Já era É o sushi total né E ele tem essa ligação com o peixe Lembra quando nós tava gravando O mestre mandou na praia Você deitou na areia Veio o Greenpeace a te desencalhar O pessoal sempre te confunde cara Enfim Ô Ferruge Quero te agradecer Obrigado E o Ferruge vai cantar aqui no final A Tristinha Fechou Fechado Vamos arrepiar Sem querer abusar Já que você tá aqui Já que o seu paisão tá lá Pode só uma palinha Antes da gente encerrar a entrevista Demorou Vou cantar uma música que a gente Inclusive eu tava ali no camarim Falando sobre isso Que a gravadora tá querendo saber Qual vai ser o próximo single Eu acredito que seja essa música Porque ela é maravilhosa E foi um grande presente que eu recebi De dois amigos Que é o Rafinha Resquinha O grande produtor, compositor lá da Bahia E o Jorge Versilo Me mandaram essa canção de presente O Jorge Versilo é gente boa hein Ele é maravilhoso cara Eu entrevistei ele uma vez Sem contar que é um gênio né cara Gente boa pra caramba Ele é maravilhoso E gente boa Tem um puta acento de humor Um cara muito divertido Jorge Versilo Queremos você aqui de novo hein Cara legal Fichado Vamos embora Essa música se chama Casa do Amor Olha eu gostei do nome Comigo aqui né A Casa do Amor 1, 2, 3 Pegue as suas coisas Pode se mudar Pra minha vida Bairro da paixão Casa do amor Rua sem saída Pegue as suas coisas Pode se mudar Pra minha vida Bairro da paixão Casa do amor Rua sem saída Para de sofrer Ou de se enganar Não se vende amor A cada esquina Deixa eu aprender Deixa eu me enganar De querer alguém Por toda a vida E você vai brilhar Como prata no mar Da minha história Se você não vier Tudo aqui vai ficar Na memória Depois não vem dizendo Que eu não te avisei Que todo amor acaba Se não se regar Jurei que não te amava Mas sempre te amei Abri todas as portas Pra você entrar Eu sei que a nossa vida Pode desandar E ter altos e baixos Um casal comum O sonho dessa casa É ver você chegar Amar como eu te amo Não é pra qualquer um Grande ferrugem Valeu Voltamos viajá Amar